GKSDs. Concentuado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Curtir. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e já deixa o seu like. Deixa o seu like. É o boletinho, seu bacana pra gente aí hoje, hein? Vai ligar assim, ó. Porque você foi me noitinho, disseram que ia voltar. Tu me deixou aqui sozinho, com medo a sobrar que a gente tomar. Eu tô te esperando aqui no mar, marcou sete horas e já são mais de onze. Pensa que eu não vi você passar, na mão camarela tatuagem eu conheci de lá. Marique Senei, Marique Senei, Marique Senei, Marique Senei, Marique Senei, Marique Senei. E Letícia, 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 eu só saio do bar com você ou com a polícia. Letícia, Letícia, da onde você vai com aquele moto, apague-se. E Letícia, Letícia, eu só saio do bar com você ou com a polícia. Letícia, 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 Letícia Você é de onde, já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar A mamãe amarela, a tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia, pra onde você vai? E Letícia, Letícia, eu só saio do mar com você uma polícia Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele mototagista? Letícia, eu só saio do mar com você ou com a polícia Para com ele, para com ele Vem a pegada do rock Olha o swing, papai Bota mais sucesso, bota mais sucesso, meu vaqueiro É o piseiro do vaqueiro Bota mais sucesso, bota mais sucesso, bota mais sucesso, meu vaqueiro Poder te ver, feliz pra sempre Fazer, valer, pra sempre o amor da gente Tocando no paredão, menino Chama na pegada do raquê do rapel Por amor já fiz e farei tudo o que eu puder Pra se amar até quando Deus quiser Mas bem, não esqueça as vezes que você me conquistou Se você tá comigo, eu tô contigo e sempre estou Tá tudo de mim, vale a pena Estar contigo até a última cena Que a nossa história nunca seja um dia Que é só saudade, lembra Só quem tá feliz, canta comigo Só quem tá feliz, senhor Te amar, te amar Quero ouvir Ótimo estar Poder te ver Feliz pra sempre É a pegada do vaqueiro É a pegada do vaqueiro Falando de amor Chama no piseiro do raqueiro Chama no piseiro do raqueiro É o acelero Ótimo estar No piseiro do raqueiro Olha o swing, menino E me disseram que você agora tem um dor Relacionamento, um caso, um lance ou um rolo Não sei Não sei Sem entrar em detalhes Eu nem procurei saber Quem estava com você Tô aqui pedindo o que eu vou lhe fazer Segura a onda Deixa pelo menos eu me resolver Não, posta a foto ainda não Deixa pelo menos eu encontrar alguém Pra quando você postar Eu tenho que tirar outra foto e postar também Não, posta a foto ainda não Deixa pelo menos eu encontrar alguém Pra quando você postar Eu tenho que tirar outra foto e postar também Votos trocados é o que nos convém E me disseram que você agora tem um dor Relacionamento, um caso, um lance ou um rolo Não sei Não sei E não sei Sem entrar em detalhes Eu nem procurei saber Quem estava com você Eu tô aqui o pedindo o que eu vou lhe fazer Segura a onda Deixa pelo menos eu me resolver Não, posta a foto ainda não Deixa pelo menos eu encontrar alguém Pra quando você postar Eu tenho que tirar outra foto e postar também Não, posta a foto ainda não Deixa pelo menos eu encontrar alguém Pra quando você postar Eu tenho que tirar outra foto e postar também Votos trocados é o que nos convém Votos trocados é o que nos convém Para mais sucesso, menino Pensava em você, vivia em você Eu amava você, era só você e eu O nosso amor faz chocolate O nosso jeito de amar O tempo passou, o mundo girou O sonho acabou Você me deixou O amor Não sabe quanto eu chorei E agora que eu sou um pirei Aí me liga Aí me pergunta como eu tô Aí insiste Você me chama de amor Você não desiste Quer saber aonde eu tô Quer saber aonde eu tô Tô Ainda tô aí Olha essa foto que você tá vendo Sou uma ferida que não cicatriza Ai, ai, ai Ainda tô aí Olha essa morte que você tá unido Olha essa morte que você tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz Você era feliz Eu não sabia Aí me liga Me pergunta como eu tô Aí insiste Você me chama de amor Você não desiste Quer saber aonde eu tô Quer saber Olha essa morte que você tá unido Olha essa foto que você tá unido Sou uma ferida que não cicatriza Ai, ai, ai Ela riu Olha essa morte que você tá unido Olha essa morte que você tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz E não sabia Olha essa morte que você tá unido Olha essa morte que você tá unido Meu coração, o meu amor em caixa Não me espera, não vejo a hora de chegar E ficar do seu lado Te amar, só isso me deixa negado Viajar, eu preciso Mas tenho que ficar Tão longe assim do seu sorriso Vai meu coração e bala na velocidade Eu piso pra manter Só não pra passar a saudade Mas eu me contendo porque eu sei que na chegada Vou encontrar você Muito mais apaixonada E louca pra te ter E eu louco pra te ter Amar você Amar você Um ano baixo em meu caminhão Vai carregado de paixão Meu coração, o meu amor em caixa Me espera, não vejo a hora de chegar E ficar do seu lado Te amar, só isso me deixa negado E achar Eu preciso Mas tenho que ficar Tão longe assim do seu sorriso Vai E vai meu coração e bala na velocidade Eu piso pra manter Só não pra passar a saudade Só não pra passar a saudade Mas se eu me contento porque eu sei que na chegada Vou encontrar você Muito mais apaixonada Que louca pra viver Varedão WL E amar você Amar você Amar você Amar você Ninguém fala o nome dela aqui perto de mim O vaqueiro com saudade não aguentou ouvir Logo eu que jurei que se esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei defender Nesse coração calado Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando chega em casa Depois de três dias de maquejada E ela não tá lá Pra mim abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é Saber que ela não vem Me diga e fala o nome dela aqui perto de mim Um vaqueiro com saudade não aguentou ouvir E jurei que se esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei defender Nesse coração Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando chega em casa Depois de três dias de maquejada E ela não tá lá Pra mim abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é quando chega em casa A pior parte é Saber que ela não vem Bora mais sucesso! Parece que você não me ama E assim do nada Não lembra mais de nós Parece que você me esqueceu Fico me perguntando Se o culpado foi eu Mas quando é amor Não pode acabar assim Eu não pedia pra você gostar de mim Hoje eu te vejo tão fria De um jeito que eu não conhecia Mas quando é amor Com ele vem a tensão Você me entrega sempre a solidão Desse jeito não aguento não Eu vou voar sozinho Livre como um passarinho Não quero mais pousar em ninhos Não quero mais saber de amor Eu vou voar sozinho Seguir voando sem parada Até cansar as minhas asas Só pra não sofrer de amor Vamos tomar uma agora Ria na linha Mas quando é amor Não pode acabar assim Eu não pedia pra você gostar de mim Hoje eu te vejo tão fria De um jeito que eu não conhecia Mas quando é amor Com ele vem a tensão Você me entrega sempre a solidão Desse jeito não aguento não Eu vou voar sozinho Eu vou voar sozinho Livre como um passarinho Não quero mais pousar em ninhos Não quero mais saber de amor Eu vou voar sozinho Nem quer mais saber de amor Patro-vai seu certo, rapaziada Menino Patro-vai seu certo, rapaziada Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor A perda veio aberta Fui mexer e piorou Coração estava rendido Pois sabia que existia amor Alguém disse, conte sempre comigo Palavras ao vento, oi, oi Oi amor, sim E mais você me magoou Quando bateu aquela porta Meu coração despedaçou Oi amor, eu sei que foi Eu pedi muito pra você virar Mas já tinha outros planos Já era tarde de implorar Você foi porque quis Te dei motivos pra não ir Me disse que isso vai passar Mas hoje é nóis Você foi porque quis Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje é nóis Pra não fizer o nóis Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor A perda veio aberta A perda veio aberta Fui mexer e piorou Coração estava rendido Pois sabia que existia amor Alguém disse, conte sempre comigo Palavras ao vento, oi, oi, oi Oi amor, eu sei, oi Mas você me magoou Quando bateu aquela porta Meu coração despedaçou Oi amor, eu sei que foi Eu pedi muito pra você virar Mas já tinha outros planos Já era tarde de implorar Para você Você foi porque quis Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje é nóis Você foi porque quis Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje é nóis Para Marquinhos, Paredão, JM Para Mureto, Paredão Para Milton, Belo Caes Vamos botar pra tocar Que pavossudo, meu Piauí Bora mais sucesso, menino Fui me jogar na bagaceira Lá tocando, Paredão Não foi falta de avisar, meu bem Eu tava com você e mais ninguém Eles foram nós e eu tava indo bem Até você largar Que fez a minha mão Agora vai se burro E me procura quando cê crescer Segura é nó de novo no rolê Cê vai se arrepender E pede pra sofrer Foi me jogar na bagaceira Esqueceu que um dia podia ficar Deixou eu viver da zoeira E agora surto eu não vou mais voltar Deixa eu voltar pra bagaceira Esqueceu que um dia podia ficar Deixou eu viver da zoeira E agora surto eu não vou mais voltar Pra você Pra você Você sabe que eu vou mas eu volto Te vejo na sana, me foco Se é louco eu tô bem Começo eu tiro Agora vai se burro E me procura quando cê crescer Segura é nó de novo no rolê Você vai se arrepender E pede pra sofrer Foi me jogar na bagaceira Esqueceu que um dia podia ficar Deixou eu viver da zoeira E agora surto eu não vou mais voltar Deixa eu voltar pra bagaceira Esqueceu que um dia eu podia ficar Só eu viver da zoeira E agora surto eu não vou mais voltar Pra você Tá louco Tá louco Zé, meu Raquel Para mim, Marzinho, Mercadoria Uuuuh Oi, Senhora Eu nasci ela É a pegada do reggae Maridão da Guedes Eu passei o moleque do Floredão Maridão do Sul Maridão do Jovem Me dá amor quem não me ama É paia, vou morar Eu disse pra me ter na cama Comigo não rola E deixou na solidão Mas agora eu tô de boa Tá querendo meu perdão É Deus que perdoa Não dá mais Pra eu te amar assim Não dá mínima pra mim Pra cada tchau Um abraço pra você E me toquei Quero nunca mais nós dois Só a cama e depois Sentimento zero A bicha caiu Posso ver Sominho do meu lado Eu não quero perder Nem mais um segundo Do meu tempo com você Cabo, Cabo, Cabo Cabo, Cabo Cabo, Cabo Cabo, Cabo, Cabo Cabo, 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 Cabo Você vacilou, tô falando, creio não tô Você vacilou, vai colher tudo quebranto É a pegada do rádio Olha o meu prefeito, não sei lá, não é, não é, não é Olha o meu regador, papai, o palco, o sul da barba Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa surpresa Sei que tá esperando uma crítica Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem bratera, não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou um troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem Procurando corte São dois corações Escutando quem é o mais forte Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou um troco Dou um troco Você sabe que a gente Pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem Procurando corte São dois corações Escutando quem é o mais forte São dois corações Escutando quem é o mais forte Eu sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa vida Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem bratera, não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou um troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem Procurando corte São dois corações Escutando quem é o mais forte Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou um troco Você sabe que a gente Não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem Procurando corte São dois corações Escutando quem é o mais forte São dois corações Escutando quem é o mais forte O açaí é quente O açaí é quente